E olha só galera, de lugar bonito Tá lá o Lucas, Adol correndo E o Lucas roçando O povo tá... O agro não para, o povo tá trabalhando Fala galera, beleza? E aí com vocês, tudo jóia? Gente, hoje a gente tá tendendo um cliente nosso Um amigo, amigo de infância E a gente vai mexer com esse animal dele aqui Esse animal tem uma coisa peculiar nele No começo, quando ele trouxe ele aqui Ele comentava que esse cavalo tinha cãibra Quando ele vai aquecer o cavalo, que ele tá fio ainda Ele sai meio que travando as pernas, que tem cãibra Esse cavalo tem um... Como dizer, um probleminha, né? É... Por conta da conformação que... Ao longo do vídeo a gente vai... A gente vai explicar o que é Mas acompanha aí e vocês vão ver só Como que ele se comporta na hora que pega os posteriores Pega o pé dele, ele trava o pé A regra... É... É esquisito Alguém já... Já deve estar mais ou menos por dentro O que que é Mas quem não sabe a gente vai explicar Beleza? Então não segue o vídeo aí A gente já perde aquela força Deixa aquele like Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações E bora pro vídeo E aí 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 Gostou, viu? Chegou! Vamos lá. É com o da câimbrera. É com o da câimbrera. Olha o da câimbrera. Ui, rapaz! Ele soltou a perna, rapaz. Não, não travou, hoje não travou, mas vai travar, ferrado ainda, demora, não sei. Não, não travou, não travou, não travou, não travou. Não travou, não travou. Não travou, não travou, não travou, não travou. Não travou, não travou, não travou. Não travou, não travou. Eu tô com problema no computador aqui. Eu não tô conseguindo editar, velho, o computador tá... Dá uma memória cheia. O computador já tá fraco, na verdade, né? Eu acho que eu vou ter... E aí, rapaz, tá leve, leve, né? Isso aí, rapaz. Isso aí, rapaz. Não vai dar pra mostrar no canal. É só foi em Brasília. Quando ele começar... O corpo de captear, o pensamento de surpresa já é. Não vai dar pra mostrar no canal. Não vai dar esse negócio. Não vai dar esse negócio. Ué. Ué. Boa, 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 boa. Olha o coral dele aqui, hein? Fica bonito. Opa, já tem uma lambida no livro, ó. É, eu vou fazer touco burada da bata, boa. Ué, né, a verdade, não fez. T geven que usarênio, ó. mild e brasil, ó... ó. Não vai dar o normal, óčiá, ó. Justiça resolvουμε. 튼 que bom... É o êmã, ó. Ou pouco não há. Es digital... Querido. Negresito... Vamos lá. 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 Vamos lá.